Salve salve produtores, Bones Nari aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da série Psytrane Sons, hein? E pro vídeo de hoje, preparei um efeito aí pra ensinar vocês, pra vocês estarem utilizando no vocal ou até em outros samples, mas ele é mais interessante no vocal. Então, se você quiser aprender a fazer esse vocal psicodélico aí que eu vou te ensinar, fica comigo nesse vídeo. Então, o vocal que a gente vai utilizar é esse vocal aqui. É um vocal que eu peguei da internet, apenas com uma frase ali, ele é um vocal bem grande, um documentário, mas eu peguei só essa palavra mesmo pra utilizar como vocal aqui. O que que eu fiz? Abro um canal midi. Abro um canal midi, eu vou pegar o pedaço de sample do vocal, vou clicar no midi e vou arrastar pra dentro aqui, ó. Drop an instrument here, or sample here. Então, vamos colocar nosso sample aqui. E ele já deu um simpler aqui. E agora o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar, vai esticar uma nota aqui. Pode esticar uma nota grande, um midi grande. Vamos vir no C3, que é o padrão pra ele tocar exatamente como tá o sample lá em cima. Eu vou controlar o volume dele aqui. Menos 5.25. Menos 17, vou aumentar um pouco aqui. Agora dentro desse canal aqui que a gente jogou o vocal, vou clicar no sampler aqui, no simpler. E a gente vai dar um comando G, ctrl G, pra quem usa o Windows. E aí eu vou clicar nos macros aqui. Agora o que que a gente vai fazer? A gente vai ligar o loop. A gente vai ligar o loop e vai trabalhar nesses parâmetros aqui, ó. Ó, a gente consegue fazer na automação no start aqui e no loop também. Ó, esse aqui é o lenfo. Se eu mudar o start aqui. Então, já deu pra sacar mais ou menos como que vai ficar. Aí a gente vai escolher o tamanho do loop aqui. Ó, quero um loop maior. Loop 100%. Então, eu vou mapear esse lente. O lenfo aqui, eu vou mapear aqui. E o start também dá pra gente mapear. Vou controlar nos dois aqui, ó. Dá pra deixar o loop zerado e trabalhar só com o start e o lenfo. Então, é basicamente isso aqui que a gente vai trabalhar pra chegar no efeito. Aí a gente vai usar alguns plugins de delay e coloração, como por exemplo, o Echo Boy aqui, ó. Ele é um plugin de eco que tem uma textura que a gente consegue escolher aqui diferentes tipos de textura e particularmente eu gosto. Escolher um preset aqui, vamos dar uma olhada. Colocar mais. Tá em triplet aqui. Aqui. Deixar aqui. Cortar os graves dele. Um pouco dos agudos também. E aí, que a gente vai começar a fazer automações aqui, ó. Então, o que a gente pode fazer? Pode estar fazendo uma automação aqui, no start. Vou fazer uma automação no start aqui. Dá pra fazer várias automações aí, de acordo com o gosto também de cada um. I was... Então, ficaria assim. Eu posso estar utilizando alguns reverbs e delays do meu send aqui também. Deixa eu ver alguma aqui. E vamos ver como é que fica com a track, então. Eu já tinha feito um aqui, que eu trabalhei um pouco mais. I was... Então, se você gostou de aprender a fazer esse vocal aí, não deixe de deixar seu comentário. Seu feedback é importante pra nós. E se tiver algum conteúdo que a gente possa estar criando direcional pra você, comenta aí que a gente vai estudar e vai fazer. Então, até o próximo vídeo.